Aqui é na quadra de Tamerim. Estou no jogo aqui, mas eu tinha o Zé do Rolo. Da Bahia, amigo 3. Marcinho no gol aqui. Chino de verde é da Bahia. Chino de amarelo ali. Marcinho pegou na bola. Se enrolou na bola. Ficou para a direita. Ficou para a esquerda. Se inscreva aí. Se dá o joinha. Você vai ter mais. O time de Tamerim, município de Espinosa. O time do Zé do Rolo. Da Bahia. O Zé do Rolo, motor peça. Que tipo de peça procura, você acha lá. De moto, né? O meu goleiro aqui de Minas Gerais, Marcinho. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.